Bora pra mais um vídeo dessa semana aqui no canal, turma? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante durante o processo de emagrecimento, que é as emoções. Eu me chamo Fraloreiro Molina, sou mais conhecida como Chicotinho, e eu quero compartilhar com vocês como os aspectos emocionais podem influenciar diretamente o resultado dessa jornada. Primeiro, é essencial entendermos como lidar com as nossas emoções pra gente alcançar o emagrecimento que ele seja consciente e saudável, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, é normal sentir uma série de emoções ao longo do processo de emagrecimento, desde a empolgação inicial até os momentos de ansiedade, estresse. Os nossos sentimentos, eles podem afetar diretamente nossos hábitos alimentares e a motivação pra você continuar durante esse processo. Então, reconhecer essas emoções é o primeiro passo para lidarmos com ela de forma positiva. Muitas vezes, turma, a alimentação pode ser uma maneira de lidar com as nossas emoções, como o estresse ou a tristeza. Então, identificar os gatilhos emocionais que nos levam ao descontrole alimentar é essencial pra que possamos encontrar alternativas mais saudáveis pra lidar com esse sentimento. E aí é que vem, uma ótima alternativa é a prática da atividade física, que libera endorfina e ajuda a reduzir o estresse e ansiedade, então não esqueça disso. Além disso, por exemplo, temos meditação, yoga e outras atividades físicas que promovem relaxamento e podem ser incorporadas na nossa rotina pra trazer um equilíbrio emocional. Então, não podemos esquecer do autocuidado. É importante reservar um tempo pra nós mesmos, fazermos atividades que nos dão prazer e nos ajudam a relaxar. Então, cuidar de si mesmo é fundamental pra manter a motivação e a energia ao longo desta jornada, deste processo. Porque o processo de emagrecimento é uma jornada que exige resiliência e paciência. Nem sempre será fácil, mas é importante não desistir diante dos obstáculos. Aprender com as dificuldades e ter paciência para alcançar os resultados desejados nos faz toda a diferença durante esse processo. Então, lidar com as emoções durante o processo de emagrecimento é essencial pra você conquistar resultados conscientes, duradouros, construir hábito, reconhecer nossos sentimentos, identificar os gatilhos, gatilhos emocionais e adotar alternativas saudáveis são passos importantes nessa caminhada. Então, lembre sempre de praticar autocuidado, de ser resiliente e paciente consigo mesmo. Acredite em seu potencial, você é capaz de alcançar seus objetivos. Agora, presta atenção, se você gostou desse conteúdo que você acabou de ouvir aqui, dessas dicas, não esqueça de você ativar o sininho aqui pra você não perder nenhum vídeo, porque toda terça-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Então, eu conto com você, ativa o sininho, vem fazer parte desta comunidade que está em busca de bem-estar, transformação positiva na sua vida. Então, bora lá, que semana que vem tem novo vídeo aqui no canal.